E agora que me dei por total Apostei nesse amor, não me di consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação Você disse pra mim, vai passar Essa dor vai passar E agora que me dei por total Apostei nesse amor, não me di consequência Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação Você disse pra mim, vai passar Essa dor vai passar Doeu, como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei, mas se um dia errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim, que o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar De te amar E agora que me dei por total Apostei nesse amor, não me di consequência Você vem me dizer Você vem me dizer que o amor acabou Paciência, como consolação Você disse pra mim, vai passar Essa dor vai passar Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei, quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei Não sei Onde foi que eu errei, mas se um dia errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim, que o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar De te amar Doeu Doeu Como eu nunca pensei de chorar por amor Chorei Chorei Quantas vezes sozinho Seu nome no quarto eu gritei E não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei Onde foi que eu errei, mas se um dia errei Diz que eu quero acertar Volta logo pra mim, que o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre, jamais vou deixar De te amar E agora A ciência Vai passar Eu te amo Eu te amo Obrigado.